Seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal Xavier Aventura Nós estamos diretamente da Feira do Gado, tradicional Feira do Gado Município de Altinho, Agreste Pernambucano Registrando já pra você aqui, essa linda movimentação nesse dia de sábado Olha aí ó, movimentação aqui tem muita coisa bacana pra você Onde nós vamos estar perguntando aqui o preço dos animais Desde já já agradeço a você pelo like, deixa o teu like Que é muito importante para nos incentivar a estar gravando esta feira Ao qual nós temos frisado esse compromisso com você De estar mostrando aqui Quero lembrar pra você que nós não somos profissional Nós somos amador, nós estamos aqui gravando na simplicidade aqui pra você Ok? E tamo junto, vamos pros preços E aqui meus amigos, o Gado tá chegando, tá começando a chegar agora aqui nesta feira Olha aqui, olha Olha o Gado bonito aqui onde nós vamos estar perguntando o preço daqui a pouco pra você Olha o Vaqueiro passando aí ó Olha aí o bicho descendo aí ó Aqui assim o animal Eita bicho valente Olha aí o Gado descendo aí ó Do carro Ô bicho valente desceu Olha aí ó E aqui nós damos um giro aqui, estamos com o nosso amigo Romilson Bom dia Romilson Bom dia meu filho Você tá com belos animais aqui que eu tô observando Doze garrotas aqui pra vender Doze garrotas Doze garrotas, deixa eu mostrar o Gado Olha o Gado bonito aqui meus amigos Olha aí ó Olha o giro dos animais aqui pra você Doze, doze né? É doze Olha aí ó Que raça é? Neloro Olha aí ó Gado de rico aí ó Neloro, giro Muito bonito aqui o gado Parabéns viu Muito bonito mesmo Ô Vaqueiro Partido de quanto aqui amigo? Três e quatro cento Três e quatro cento E o contato? Nove, nove, seis, oito, três Trinta e seis, nove, seis Falar com? Romilson Romilson Top de linha Eu recomendo Valeu Tamo junto E nós saindo da criação de Romilson Entramos aqui No vaqueiro testado e aprovado Bom dia meu amigo Bom dia patrão Aqui é o conhecido pinto aqui Não, conhecido jacaré Pinto tá no outro curral Ah é o jacaré né? É o jacaré, é o bicho de água É o jacaré Jacaré não sei o que Eita, acaba testado Olha aí ó E aí meu querido Bom dia Bom dia Vamos daqui a pouco Mostrar seus animais aí Top de linha Olha aqui Aqui é muito nome meus amigos A gente confunde aqui O povo aqui Olha a vaca Vaca bonita aqui Quanto é essa vaca aqui? Essa vaca aí eu tô vindo em três e cem Três e cem E a de lá? Tô vindo em três mil Três mil a de lá Que raça é? Uma é mestiça de nelora E outra é de holandês Fala aí Mestiça de nelora E outra holandês Vamos mostrá-la Olha aí ó Que vaca bonita Boa mesmo É de luxo Tem uma bezerrinha Uma bezerrinha de raça Pra fazer a vaca de leite Essa aqui já vai com a bezerrinha Não, é solteira É solteira E essa bezerrinha? Essa bezerrinha Tá sem a vaca mãe dela Quanto é ela? Tô pedindo mil e seiscentos Mil e seiscentos Mil e seiscentos Tem essa aqui ó Outra coisa boa também Tô pedindo dois cem Dois e cem aqui Vermelhinho aqui ó Vermelhinha Três mil Três mil Tem um chorinho Tem um chorinho também né Tem um chorinho Essa daqui ó Outra vaca aqui ó Tinha três mil também Três mil Três mil Essa aqui eu peço mil e oitocentos É uma bezerrinha né Uma bezerrinha Mil e oitocentos bezerrinha E essa daqui peço dois e duzentos Dois e duzentos Contato Contato é 9577 6493 Falar com Jacaré Jacaré testado Valeu Obrigado Valeu E aqui a gente dá continuidade Mostrando os animais do amigo Edivaldo Bom dia Edivaldo Bom dia E hoje como é que tá a feira A feira tá mais ou menos né Tá começando agora Começando Voltou pro dia normal né Exatamente Graças a Deus Graças a Deus É eu tô aqui com duas vacas paridas Duas vacas solteiras E duas garrotas Olha aí As vacas paridas são as qual? Uma é essa aqui Uma é essa aqui Ela já vem com a bezerrinha né Exatamente Quanto é essa? Com essa bezerra Eu tô pedindo cinco contos dela Mas tem um preço de vender Cinco contos com essa bezerrinha aqui E tem aquela outra nuvinha lá Com um bezerrinho novo no pé Aquela preta É isso Olha lá Aquela dali eu tô pedindo quatro e quinhentos Quatro e quinhentos É o preço de vender E a de lá? As duas solteiras As duas solteiras Eu tô pedindo três e quinhentos Três e quinhentos Aquela de lá E as duas nuvinhas Eu tô pedindo cinco e quinhentos Aquelas garrotas Essa branca E aquela preta lá Legal Muito bonito aqui Os animais aí O amigo tem contato? Um gado todo Um gado surfido aqui da região Todo aqui da região né É importante frisar E a gente valorizar O criador aqui da nossa região Altinense Não é isso? Top mesmo Contato? É 995769561 Falar com? Edivaldo Edivaldo Obrigado Edivaldo Estamos juntos aí Para divulgar aí O trabalho Igualmente E se você quiser gado bom Você procura Nosso amigo nego Aqui ó Aqui sempre tem gado bom Mesmo aí Vai estar Mostrando aqui Para a gente Aqui a pegada é essa A pegada aqui é diferente Meus amigos Olha aí ó Mostra com detalhe Olha esse garrote Que garrote bonito aqui ó Tem uns bezerrinho aqui ó Uns bezerra bonita também Onde nós vamos estar Perguntando aqui Né Ao mesmo preço Desses animais Olha aí ó Belos animais E aqui está o mesmo Nego Bom dia Bom dia E aí como é que está a feira hoje aí? Bem graças a Deus Voltou ao normal Para a feira do dia de sábado E estamos começando as atividades E tem esse gadinho aí É... A partir de quanto? Ó os dois machinhos Eu vendi agora Seis e duzentos E as bezerras Seis mil as três Seis e duzentos Os dois machos É Já foi vendido Os dois pretos Importante dizer Que é esse Esse maiorzinho aqui né Foi esse maior Esse aqui ó Foi esse Por? Seis e duzentos Seis e duzentos E essas três E essas três Bezerrinhas Seis mil A pedida Mas tem preço de vender Seis mil É... Quer dizer que elas estão disponíveis Para vender né Tá disponível Esse daqui foi vendido Esses dois foram vendidos E essas daqui estão disponíveis Para vender Seis mil a pedida Então preço de vender É... Qual é a raça? Esse é a mistice de Meloro Da região aqui Porto Apeser né É... Contato? Nove e meia meia três Trinta e sete oitenta Falar como? Nego de Altinho Xavier Aventuras agradece Na hora mesmo Obrigado Pelo carinho Pelo apoio Valeu E a gente segue aqui Já foi vendido Tá vendo? A gente segue Ó o outro Vai sair o outro Quer sair mas A gente Deixa não E a pegada é essa Meus amigos A pegada aqui É diferente aqui ó Aqui mostra os animais E mostra também aqui ó A movimentação aqui Nesse dia de hoje Sábado Três de abril Lembrando que amanhã O Xavier Dia quatro de abril O Xavier está completando Idade Nova E aqui o Xavier Dá continuidade A esse trabalho Divulgando essa linda feira Aqui no município de Altinho Né? Mostrando esses Belíssimos animais aqui Da raça Melório Né? Do nosso amigo Idalício E o mesmo Vaquete testado Está aqui Né? Bom dia meu amigo Bom dia Olha como é que está Os preços aqui Fazendo nova rouba E o preço Dois novecentos Média de nova rouba É A pedida De um pelo outro Dois e Novecento Novecento O amigo tem algum contato? Tem Diga aí Pode passar Repita Nove e meia Três e meia Onze e vinte e oito Beleza A gente agradece E a gente está mostrando aqui Derrugando esses Esses belos animais Olha aí Você que se interessa Entre em contato E faça um ótimo negócio Aqui com o mesmo E Xavier agradece E aqui a gente dá continuidade Aqui ao lado Nosso amigo Conhecido aqui Carrinho Anão Bom dia Carrinho Anão Bom dia Vaquete testado Aprovado Com certeza Bonzão E aqui você está com Essa linda vaca aqui Olha Qual é a raça Dessa vaca É leiteira Olha aqui No nosso canal Mostrando aqui Frisando No detalhe aqui Essa linda vaca Leiteira Qual é a média Aqui de litro De leite Que ela Dez litro É a média E está vendendo Com esse bezerrinho Bizerrinho Tem quantos dias De nascido Esse tem um mês E cinco dias Por aí Um mês e cinco dias Por aí Carrinho Qual é a pedida Dessa bichona Essa pedida Estou pedindo Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Carrinho Tem algum contato Não Com o celular Eu vou pedir Perdeu o celular Vamos fazer uma vaquinha Para comprar um Comprar um Olha aí Só é vir aqui Na feira Né Carrinho Qualquer coisa Vem aqui na feira Vaquinha da região Não é isso? Região Daqui mesmo Xavier Aventuras Agradece Pelo carinho Obrigado Tamo junto Beleza A gente segue E a gente aqui Vai dando continuidade Aqui ao nosso trabalho De divulgação Divulgando Essa linda feira Aqui meus amigos É muito importante O teu like Né Se você ainda não Deixou o like Né Nos ajuda aí Né A gente não pede dinheiro A gente não pede nada E também Se você quiser também Ajudar o nosso canal Né Nós vamos estar deixando Aí o Pix Nosso Pix Aí na descrição No primeiro comentário Aí para você Se quiser ajudar Com alguma quantia Cinco reais Dez reais Seja bem-vindo E aqui nós estamos Aqui com o nosso amigo Cabrito Nós estava com saudade De você Rapaz Aqui na feira de altinho Voltando Voltando Você cobrou tanto Chegou Nós voltamos Aqui até a natal De altinho E o que você está achando Aí Tá bom Tá bom Abriu Já está melhorando E a movimentação Estou percebendo Que está Melhorando Está melhorando Está a movimentação Melhorando E chovendo agora Deu uma chuvidazinha Aqui no nosso interior Aqui As coisas estão melhorando E o Foguinho É Foguinho É Foguinho Foguinho Rapaz Nós nunca mais Viu Foguinho Está em Sergipe Está em Sergipe E eu ouvi dizer Que ele casou Casou para lá E está para lá Arrumou uma nega Vai lá Uma nega para estar para lá E está caba testado Então a gente manda Um abraço para ele Manda um abraço para Foguinho Compareça para Fazer a resenha Tanto para Foguinho Como para os fãs dele Olha aí Vamos deixar de enrolação E vamos mostrar o gado Vamos mostrar o gado Olha aqui o gado Observando aqui Que é uns bezerros Os bezerros machos Aqui Olha aqui Está a partir de quanto Aqui Cabrita 3,600 Esse é o maior 3,600 Lembrando que é Por cabeça Esse aqui 3,600 Esse aqui 3,600 E esses outros 3,000 3,000 reais Aqui Olha aí Mais um Mais ou menos A roubagem dele Está quanto Esses daqui Esses maiorzinhos 10 arroba 10 arroba 10 arroba Os outros na média De 8 Os outros na média De 8 Ultimamente Na atualidade Está quanto o preço Da roubagem Do Bizeiro Média de 4,500 Bizeiro Agora boi É 280 Bizeiro sempre é mais caro 280 O boi de matar O boi de matar Arroba Bizeiro é mais caro Toda vida foi Aqui a carne está 25 30 O preço aqui Legal E a gente agradece O amigo Cabrita Estamos juntos aí Nosso amigo Cabrita Estamos juntos aí na área Se quiser boi bom É só vir aqui na feira Corre feira E Caruaru também Cachoeirinha também Estamos juntos Obrigado viu Estamos juntos E Xavier Aventuras Dá mais Início aqui Segue aqui Com o trabalho Divulgando Essa linda feira Tradicional Feira do Gado Aqui no nosso município De Altinho E aqui está O nosso amigo A Dina Ilson Olha aí Vaquete testado Já está com a corda aí Já preparado para laçar o boi Não é isso? É Vender e entregar na corda Vender e entregar na corda É Só mansinho de corda Mansinho de corda Olha aqui Vamos Está mostrando o detalhe Desses belos animais aqui Olha aqui A partir de quanto? Os dias da rota Eu peço 6 contos De 2,200 na bezerrinha 6 Esse que a gente acabou de mostrar E esse daqui 6 contos A pedida né? É Tem o preço de vender Aquela conversinha Aquela negociaçãozinha Agradável né? E essa bezerrinha? 2,200 2,200 aqui Olha aí 2,200 aqui É o preço dessa bezerrinha aqui É a pedida Lembrando E o contato? O contato é o 9914-2429 Tem o 91-5168-72 também Falar com? A Dina Ilson A Dina Ilson A Dina Ilson Xavier agradece Viu? Pelo carinho aí De estar disponibilizando Seus belos animais Para nós estar mostrando aqui No nosso canal Tamo junto E aqui A gente dá continuidade aqui Né? Com mais um proprietário aqui De animais Mostrando esses belos animais aqui Ó Onde está aqui o nosso amigo Valde Batateira Bom dia meu amigo Como é que está a feira hoje aqui? Mais ou menos Devagaroso Devagaroso E voltou para o dia normal Está mais Está ajeitando devagarzinho né? Cai uma chuvinha no chão também Eita aí Alegre o homem do campo né? Que maravilha Vamos mostrar os animais Olha Essa é uma vaca De quantas cria? Cinco cria Qual é a raça? De Holanda Dá para observar Que é bem mansinha né? É bem mansinha Quanto? Três e duzentos Três e duzentos Olha a vaca bonita aqui Já está buchuda Cinco meses Olha aqui E aqui tem mais aqui Bezerradinha É tudo fêmea aqui? A partir de quanto aqui? A partir de dois e duzentos Dois e duzentos Por exemplo Essa Opa Fugiu Olha Essa aqui fugiu é quanto? Fugiu é duas contas Dois contas Essa aqui ó Essa aqui que fugiu A fujona Aneloro Olha aí Ele vai botar para cá E a gente continua aqui Né? Esse daqui Esses daqui também A base é O preço é esse né? Esse pretinho aqui Pretinha Dois e cento Esse aqui ó E esse aqui? Esse daqui é Mil novecentos Mil novecentos Se alguém Quiser entrar em contato Tem contato? Tem mas não sei de quando Esse preto não Não sabe não né? É só vir na feira aqui Qual é a feira que o senhor sempre está? Só aqui Caruaru e Cachoeirinha Aqui Caruaru e Cachoeirinha É só procurar Val de Batateira Obrigado Val E a gente Prossegue aqui com o nosso trabalho aqui Onde nós estamos aqui Né? Mostrando os animais Do conhecido Salvador da Barra Onde o mesmo Se encontra ali E está negociando ali ó Com o patrão Samuel está alisando o bezerro Que eu nunca vi Gostar de bezerro não Quando é manso Vai ser vaqueiro Olha aqui ó Que os animais bonitos Olha tem até um bezerrinho Mais novo aqui ó Olha aí ó Salvador Como é que está os preços hoje Salvador? Movimentação legal na feira hoje Nós estamos observando né? Muita gente Animada a pedida da feira Graças a Deus Hoje está a partir de quanto aqui seus animais? Hoje tem o preços de 2.700 a 1.800 Esse aqui é quanto? Essa é 2.100 2.100 E esse pequenininho aqui? 1.750 1.750 50 é feminina né? Que raça é? Neloro 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 Essa preta aqui por exemplo é quanto? 1.500 Mestiço Mestiço Quanto? 2.400 2.400 Esse aqui 2.400 Esse maior aqui ó Mais ou menos o que? Uns 8 arroba Uns 8 arroba na média Mais de 10 Mais de 10 Quanto? 3 e? 3.000 A 3.000 Esse maiorzinho né? A 3.000 Esse maiorzinho aqui a pedida 3.000 E essa vaca Salvador? 2.800 Tem uma vaquinha aqui ó 2.800 É isso meus amigos O preço é esse O preço Você vê que tem muita Muita diversidade de preço De animais aqui Nesta feira A movimentação chega assim ó Compradores observando Tanto compradores como Vendedores também E a gente segue E a gente vai finalizando aqui né? Xavier agradece Salvador Por mais uma oportunidade aqui De estar registrando seus animais E o contato? O contato é 99733 35 08 DDD Tem zap também DDD 81 Só entrar no zap E estará negociando com eles Obrigado viu? Ô Zito Tá aparecendo Sabe quem é de longe Olha o morro mesmo E é com essas imagens aqui Meus amigos Que a gente vai finalizando Esse vídeo Pra você Né? Olha aqui Quero aproveitar o momento E mandar um abraço Para um grande influenciador Que está sempre Nos influenciando aí Com vídeos top O rei das feiras Eu sempre gosto de chamá-lo assim Que é o rei do amendoim Um abraço meu amigo Rei do amendoim E estamos juntos aí Nas feiras Livre da região Um abraço Muito obrigado A cada um de vocês Que ficaram até o final Né? E Lembrando que o compromisso Está firmado De estar sempre Mostrando essa linda feira Do gado Não só aqui Mas em toda a região Aqui de Pernambuco Que vai ter novidade Pra você Em outras cidades Tamo junto E aí Um abraço Que vai ter Obrigado.